O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros, eu acho que não. Diz que combate criminoso, quadrilheiro, e eu quero dizer que eu também combato, e justamente por isso faço oposição ao PT, que é o partido do Petrolão, é o partido do Mensalão, ele diz que acha que eu não sou criminoso, pois eu tenho certeza que ele cometeu o crime de responsabilidade ao faltar duas vezes na Comissão de Segurança Pública, e portanto, não posso dizer o mesmo sobre o ministro Flávio Dino. Basicamente, o Kim Kataguira aqui, ele diz que, na verdade, você tem razão, seu Flávio Dino, eu não sou criminoso, mas você é. Você faltou as duas vezes, e isso é crime de responsabilidade, você tem que ser impeachmado, você precisa sair desse cargo. E, pessoal, é o que a gente está falando, começou a virada de jogo, quando tudo parecia perdido, mas não está. Nós todos aqui acreditávamos que já era. O Flávio Dino vai se tornar um juiz da Suprema Corte, e não há nada que a gente possa fazer. Nós teremos na Suprema Corte o Alexandre 2.0, o Xandão 2.0 seria mais ou menos igual o Xandão, sendo que mais palhaço e mais babaca. É o que nós teríamos no nosso Supremo. E hoje, já existe uma chance de que isso não aconteça. Eu estava lendo essa matéria aqui. Governo, olha isso, governo está com medo de indicar Dino ao STF depois da derrota no Senado. O governo começa a estar com medo. E isso é muito importante. Vamos falar sobre isso, sobre a ação ali do Flávio Dino no Senado, a mim no Senado, no inquérito. Nós precisamos continuar. Eu sei que tem muitas pessoas que não entendem, tem muitas pessoas que já estão desistindo, tem muitas pessoas que estão cabisbaixo. Eu tenho, nós precisamos nos unir e mostrar para essas pessoas que quando tudo parece perdido, não está. Nós estamos virando esse jogo. Por exemplo, não quer dizer que o jogo virou, mas se nós nos unirmos e continuar essa luta, nós teremos vitórias. Mas o que eles querem que a gente faça é desista. Então vamos falar sobre o Flávio Dino, vamos mostrar um vídeo sobre o Kim Kataguiri fazendo isso. Também vamos falar sobre a grande jogada do Gustavo Gaia, nosso deputado, que realmente ele mexeu no vespeiro, deixou os deputados alipetistas, todos pé da vida, que estão querendo processar. Eles escrevem uma carta condenando a Inglaterra de dizer que Ramaz é terrorista e agora estão dizendo que não apoiam Ramaz. Mas eles não quiseram denominá-los como terrorista. Se vocês não gostam, processe a Globo, processe a Inglaterra, processe todo mundo. Mas vocês assinaram essa carta. Vamos falar sobre isso. Vamos fazer um giro de notícia rapidinho. E é isso aí, galera. Nós temos dois vídeos. Um às seis da manhã e um às vinte horas. Ou seja, ajude a gente a continuar esse trabalho. Assista os dois vídeos todos os dias e cada vez mais o Brasil vai crescer. Tá bom? Vamos trabalhar nisso. Meu nome é Fábio do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Você que acredita numa virada, você que acredita que a direita voltará ao poder, compartilhe com seus amigos. Principalmente aquele amigo seu que já não tem mais coragem, aquele teu amigo que já está desesperançoso, aquele seu amigo que já desistiu. Vamos trazê-lo de volta para a batalha. Vamos trazer de volta. Precisamos nos unir. Precisamos de todos. Precisamos voltar a ter um 7 de setembro como tínhamos antes, só que era o 7 de setembro pró-governo. Agora nós teremos 7 de setembro contra esse governo. Precisamos voltar a ter essas coisas. Então precisamos nos unir novamente. Vamos fazer isso. Primeiramente, eu quero mostrar aqui, vamos falar o vídeo do Gustavo Gaia. Olha só isso aqui. Meu amigo, dessa vez eu acho que eu mexi no vespeiro. Eu sentei exatamente ali no calo, na parte dolorida dos demônios da esquerda do Brasil. Semana passada eu peguei um artigo que foi publicado pela G1, Globo. Então se quiser processar alguém, processa a Globo. Isso. E eu fiz uma denúncia, eu fiz um ofício, enviei para a Embaixada Americana com a lista de todos os nomes de parlamentares, de jornalistas, professores, entidades que assinaram um documento de apoio ao Hamas em 2021. Isso. Pedindo para que o Hamas não seja chamado de terrorista. Ele é um grupo do bem, é um grupo democrático. É esse grupo aí que arranca a cabeça de crianças. Pessoal, você sabe, né? O Gustavo Gaia fez isso. E aí os deputados, os políticos petistas estão processando o Gaia e quem falou isso. O engraçado é, eles são comunistinhas, eles são socialistinhas. Se eles perderem o visto, ou perderem a possibilidade de vir para os Estados Unidos, por que eles estão se importando? Ué, por que não vai visitar a China, Coreia do Norte, Venezuela, já que vocês falam tão mal dos Estados Unidos? Os Estados Unidos é o imperialismo malvadão que vocês tanto dizem? Então, eu não entendo, né? Então, para o PT, os Estados Unidos é um malvadão imperialista. Aí, quando o Gustavo Gaia faz uma denúncia aonde eles podem perder o acesso aos Estados Unidos, eles ficam probinhos. Deveriam comemorar. Deveriam bater palma dizendo, a gente não quer ir para os Estados Unidos mesmo. Não queremos esses imperialistas. Ficar como a Janja. Lembra da Janja? Nova Iorque, assim, perdida com tanta coisa. Você lembra? Por que a Janja não vai para a Venezuela, vai às ruas e fica perdida com tantas coisas? Por que não vai para a Coreia do Norte? Né? Por que não vai para a Rússia? Ou para a Gaza? E fazer vídeo aí também, assim, muito feliz da vida. Então, se você perde o visto ou a oportunidade de vir para os Estados Unidos, se você é petista, tem que se comemorar. Comemorar. Mas dizer que fatos não é fato, é querer esconder a verdade, pelo amor de Deus. Todos nós sabemos que isso aconteceu. Eles foram contra, em chamarra mais de terroristas. Tá aí. Tá aí. Então, eles têm que parar com essa palhaçada. Tem pessoas vivas, pior do que o ISIS e pior do que qualquer outro grupo terrorista que já existiu no mundo. Não vou dizer que é pior. É a mesma coisa. Se fizeram essas pessoas da esquerda, com esses intelectuais parlamentares da esquerda, assinaram um documento. Isso foi publicado até mesmo em sites lá daquela região, lá do Oriente Médio. E eu peguei essa lista desses nomes, dessas pessoas, e mandei para a embaixada, porque os Estados Unidos decidiram que não vão mais deixar entrar no seu país qualquer pessoa ou membro de organizações que defendam terroristas. E vão, inclusive, cancelar os vistos dessas pessoas. O que eu não sabia é que isso ia afetar tanto o pessoal da esquerda. Parece que eles adoram fazer compras lá em Miami, né? Adoram viajar para a Disney. Eu não vejo eles indo para Cuba, eu não vejo eles indo para a Venezuela, eu não vejo eles indo para a Coreia do Norte. Eles odeiam o capitalismo, mas amam viajar para o país mais capitalista do mundo. Menino, foi um vespeiro que eu mexi ali, que esses caras estão revoltados, que agora está todo mundo me processando. PT, PSOL, PCdoB, PSU, sei lá como se chama, associação dos Ornitorrincos Aroio. Tudo sem imaginar, falou que vai me processar e quer impedir essa traição à pátria e a impresso está soltando isso aí. Basicamente, o documento existe, há uma pública escancarada declaração de apoio ao Hamas, e eu simplesmente informei a embaixada americana, por quê? Porque eu não quero que ninguém sofra de terrorismo, nem brasileiros, nem americanos, nem pessoas de país nenhum. Mas eu não imaginei que eles fossem ficar tão chateados de terem seus vistos cancelados. E aparentemente é isso que vai acontecer. Inclusive, eu vou enviar outro ofício acrescentando mais alguns nomes, como o nome do jornalista Guga Noblar, né? O Paulo Pimenta, que quis comparar... Gente, essa do Paulo Pimenta foi a coisa mais podre que esse governo já fez, que um membro desse governo já fez. Ele está querendo equiparar Hamas a Mandela, Nelson Mandela, dizendo que... Olha, o Nelson Mandela... Pessoal, e eu vou fazer o mesmo, né? Aqui nos Estados Unidos, eu peço todos aqueles seguidores nossos que moram aqui nos Estados Unidos para fazer o mesmo. Vamos entrar na mesma luta, mandar... Porque, por exemplo, nós temos aqui, para mostrar para você... Por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui é uma matéria da Veja. Vamos ver a matéria da Veja. Olha aqui, ó. Matéria da Veja. Carta recuperada... Aqui, ó. Carta recuperada... Sobre Hamas, vira dor de cabeça para o PT. Carta recuperada sobre Hamas. Vou aumentar aqui, ó. Vira dor de cabeça para o PT. Aí, eu não quero ler na Veja. Quero ler numa outra matéria que tem a matéria da Veja. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Carta recuperada sobre Hamas, vira dor de cabeça do PT. Isso é a matéria da Veja, tá? Então, aqui está a carta. A carta é isso aqui, ó. Resistência não é terrorismo. É o que o PT disse. Todo apoio ao povo palestino na luta legítima de direitos. Os parlamentares e entidades e lideranças brasileiras que subscrevem esse documento expressam seu profundo descontentamento à declaração do secretário do interior da Inglaterra, Prit Patel, que atribuiu ao movimento de resistência islâmico, Hamas, a designação de organização terrorista, alegando falsamente que o movimento palestino seria fundamentalmente radicalmente antissemita. Este posicionamento representa uma extensão da política colonial britânica, em desacordo com a posição da maioria do povo da Inglaterra e que se opõe à ocupação de Israel e aos seus crimes. Seu objetivo é, claro, atingir a legitimidade de resistência palestina contra a ocupação e o palestino e aos seus direitos legítimos. O direito à resistência assegurado pelo direito internacional humanitário, pela Carta das Ações Unidas e por diversas resoluções da ONU. Entre elas, está aqui o artigo 2.649 de 1970, 2.787 de 1971, 3103 de 1974, reiterando o direito de todos os povos sob dominação colonial e opressão estrangeira de se sentir ocupante, usupar dor e de defender. A resistência é um legítimo direito dos palestinos contra a ocupação e a reiterada violação dos direitos humanos, bem como os crimes de guerra, direito que os palestinos não abrem mão para o qual contam com o nosso apoio e solidariedade à sua causa de libertação pelo Estado Nacional Palestino. Brasil, 23 de novembro de 2021. Aqui está. Deputado Zeca Dirceu, deputado Paulo Pimenta, PT e PT, deputado Alexandre Padilha, PT, deputada Érica Cocay, do PT, deputada e professora Rosa Neide, do PT, deputado Enio Ferri, do PT, deputado Hélder Salomão, do PT, deputado Nito Tatu, do PT, deputado Pedrão João, do PT, e deputado Paulão, do PT. Fale com a Veja, essa é a carta. A carta vocês defendem, vocês literalmente defendem e dizem abertamente que Hamas não é grupo terrorista, mas um grupo que está lutando pela Palestina. Vocês definem eles como um grupo de resistência, movimento de resistência. Então é isso que o Gustavo Gaia falou. Está comprovado que vocês disseram isso, assinaram a carta e agora não tem como apagar aquilo que vocês fizeram. Vocês já assinaram, não tem como apagar. E essa é grande verdade. Agora vamos aqui à questão do Dino, porque nós precisamos dar essa viravolta, o começo da viravolta já começou, precisamos continuar nessa luta para que o Dino não se torne um Xandão 2.0. Vamos pegar aqui a matéria. Eu quero que você veja aqui, deixa eu botar aqui um pouco para frente. De maneira muito sorrateira, senhor ministro, o senhor citou o requerimento, e vossa excelência sabe disso, trata da comparação do orçamento deste ano para o ano que vem, que foi o orçamento que vossa excelência se referiu no início da exposição de vossa excelência. O orçamento do ano passado para esse ano foi votado sob o governo Bolsonaro, foi votado na legislatura passada, não é fruto do trabalho deste governo. Aliás, não é fruto, para ser muito sincero, nem do trabalho do governo passado, foi do trabalho do parlamento. E isso não teve nenhum dedo e nenhuma ação do ministério de vossa excelência ou do governo Lula, porque foi na legislatura passada. Vossa excelência está falando do orçamento de 2022 para 2023, quando eu estou falando sobre o orçamento de 2023. Aqui você vê o problema do Kim, né? Ele sabe que, claro, que foi o Bolsonaro, e aí, não, foi o Congresso, não, foi o Bolsonaro junto com o Congresso. Você não pode tirar o crédito, né? Porque se fosse do governo Lula, seria o Congresso com o governo Lula. Então, o Kim Kataguini, ele cai numa contradição aqui, porque ele não gosta do Bolsonaro. Então, entendeu? Você não tem... Olha o que ele diz. O seu governo não tem nada a ver com esse aumento. Quem tem a ver com esse aumento é o governo Bolsonaro. Mas nem o Bolsonaro, porque foi nós no Congresso. Mas se é nós no Congresso com o presidente Bolsonaro, o executivo é Bolsonaro, meu filho. Então não adianta você querer passar, esconder os fatos, né, Kim? Vamos, Kim, maneiro aí, Kim. 24. E vossa excelência sabe disso, tanto que falou sobre o orçamento de 2023 para 2024 na exposição inicial de vossa excelência. Mas sabe que não há como se rebater o fato de que há queda real, sim, no combate ao crime organizado e no Ministério de Vossa Excelência. É fato. Há queda real. Vossa excelência mesmo afirmou isso no início de vossa apresentação, quando citou o mesmo... Há queda na apreensão de drogas, há queda na apreensão de tudo, a criminalidade está aumentando. São fatos inquestionáveis. Nós nunca vimos tantos ônibus sendo queimados no Rio de Janeiro. Há no governo Lula. Então, o que acontece é que o governo Lula, queira você ou não, ele tirou dinheiro da segurança. O próprio Ciro Gomes falou isso, a gente tem gravado aqui, que tem mais dinheiro na propaganda. Colocaram mais dinheiro na propaganda do que na segurança, porque ele quer manipular as pessoas. Nominal. Para além disso, senhor ministro, é importante ressaltar que vossa excelência reforça o discurso de que a direita odeia pobres e por aí vai, quando o governo de vossa excelência impõe uma taxa sobre compras de mais pobres em 92%, enquanto ministros do governo acumulam cargos e têm super salários de mais de 72 mil reais por mês. Aí fica fácil dizer que a direita odeia pobre, quando você na realidade está institucionalmente saqueando o bolso do mais pobre nas compras que eles fazem online, enquanto ministros do governo acumulam ilegalmente super salários. Eu, inclusive, já ingressei com ações de obtivo e liminares, afastando membros do governo que hoje recebem super salários acima do teto. É uma questão de concepção. Eu respeito todas as concepções. O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio do Planalto, tentativa de golpe de Estado. É isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros. Eu acho que não. Espero em Deus que o senhor não tenha cometido. Obrigada. Passa a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhora Presidente, eu quero muito rapidamente aqui lamentar que o ministro Flávio Dino mentiu em relação ao orçamento, teve sua mentira desmascarada aqui, diz que combate criminoso, quadrilheiro, e eu quero dizer que eu também combato e justamente por isso faço oposição ao PT, que é o partido do Petrolão, é o partido do Mensalão, é o partido que teve o parlamentar acusado pela Polícia Civil de São Paulo de ter o seu líder da Câmara com ligação com o PCC e de mandar matar um assessor. É um partido que teve também um vereador que tentou matar facadas um jornalista e justamente por isso que eu faço oposição ao ministro Flávio Dino e ao seu governo. Ele disse que acha que eu não sou criminoso, pois eu tenho certeza que ele cometeu o crime de responsabilidade ao faltar duas vezes na Comissão de Segurança Pública e, portanto, não posso dizer o mesmo sobre o ministro Flávio Dino. Agora, sobre um requerimento aprovado, que é a vinda do ministro Haddad, que eu apresentei aqui no âmbito dessa Comissão de Fiscalização, para explicar sobre a taxação de 92% nas compras dos mais pobres, acho fundamental que a gente tenha aprovado essa vinda do ministro para cá e que haja o compromisso do governo se esforçar para que o ministro esteja aqui numa data disponível em dezembro, justamente porque isso é o que tem penalizado hoje o trabalhador mais pobre. Quando as compras estavam dando um pouquinho de fôlego para o consumo das famílias mais pobres, o governo decide criar o programa Remessa Conforme Taxar em até 92% compras, que, inclusive, por lei, deveriam ser isentas de toda e qualquer tributação, como foram durante os últimos 30, 40 anos, e agora o governo Lula muda essa política de 30, de 40 anos de isenção para taxar a compra de mais pobres, enquanto a gente tem cotação de avião presidencial de R$ 400 milhões com cama de casal para o presidente Lula viajar com a Janja, enquanto a gente tem compra sem licitação de imóveis de luxo para o Palácio da Alvorada, enquanto a gente tem ministros recebendo mais de R$ 70 mil acumulando cargos em conselhos com o salário de ministro e ainda dizendo que é a iniciativa privada que possui as ganas do lucro e do capitalismo quando os próprios ministros utilizam o dinheiro dos mais pobres para fazer parte de 1% mais rico da população que recebe mais de R$ 30 mil por mês. Essas eram as minhas colocações. Senhora Presidente, quero agradecer aos outros colegas e à vossa excelência. Como eu falei para você, começou a virada de jogo. Aqui está o Kim, aqui está os nossos deputados mostrando para todo mundo quem o Dino é. E nós temos que continuar fazendo isso. É como eu falo para vocês, eu falei para você que o Lula, o Dino, a esquerda é tipo o Neymar jogando futebol. O cara cai e se levanta, cai e se levanta, cai e se levanta. Nós precisamos continuar mostrando para todo o povo quem ele é. Agora mesmo o Senado negou uma indicação do Lula. Então isso pode fortificar. Por isso que a matéria está dizendo que agora o governo pode ter medo de indicar o Dino por ter medo dele não ser sabatinado. Ou seja, vamos trabalhar. Fábio, então quer dizer que o Dino não será sabatinado? Já era? Não. Quer dizer que nós estamos no caminho certo, começa essa virada, mas a gente precisa terminar o jogo. É igual o jogo de futebol. Você só para quando o juiz apita. Se um time está ganhando de 2x0 e ele para de jogar, pensa que já ganhou, normalmente perde de virada. Então a gente precisa continuar nessa batalha. Porque ele, o Neymar da política, vai querer se levantar. Vai se levantar, cai e se levanta. Nós precisamos mostrar a verdade. Não é pisar no freio. Temos que acelerar. Não podemos pisar no freio. É isso que tem que acontecer. Vamos aqui agora fazer um giro de notícia aqui e depois a gente termina. Não esqueça de dar o seu joinha e participar. Governo está com medo de indicar Dino ao STF após a derrota no Senado. Como expliquei para você, a derrota no Senado foi que o Lula tinha escolhido alguém e foi negado no Senado. Então aqui já deu força. E agora que o Dino começa a fazer esse monte de cagada, quando a gente vê a pressão sobre o Dino, a gente vê pedidos de impeachment que tem que ser levantado contra o Dino por ter cometido crime de responsabilidade, por isso que não podemos pisar no freio. Vamos lá. TSE tem placar de 2 a 1 por nova condenação de Bolsonaro. Perseguição política. Eles querem condenar o presidente Bolsonaro por mais coisas aí do 7 de setembro, etc. e tal. TSE tem placar favorável para condenar Bolsonaro. Multa pode chegar a 425 mil. Massacre nos Estados Unidos. Atirador que matou 22 segue foragido. Muitas pessoas aqui nos Estados Unidos acreditam que ele já foi para um outro estado. Muitos acreditam que ele está agora em Massachusetts, fugido. Tem que ser encontrado, tem que ser preso o mais rápido possível. Vamos ver o que vai acontecer. Por exemplo, não sei se... Não estou lendo a matéria agora. De repente, nesse momento, como a gente está falando, ele pode ter já sido preso. Tomara, tomara. Mas o momento aqui, eu não estou lendo a matéria, não foi preso ainda. Por que é errado acusar Israel de cometer apartheid? É errado porque não existe apartheid em Israel. O que existe é uma oportunidade para os palestinos trabalharem ou existia. E nós também temos que entender que existe a fronteira do Egito. Se você diz que existe um apartheid, o apartheid é do Egito ou é de Israel? O apartheid seria dos dois? Ou seja, é incabível. E lembrando a você que o apartheid era por quê? Porque na África do Sul, um detalhe que eu conheço bastante, o povo sul-africano sofria apartheid. Então, era o seu país e as pessoas não tinham direito. Ali, Israel é um país. Gaza é outra coisa. Ali não é Israel. Não é Israel. Por exemplo, uma pessoa para entrar nos Estados Unidos, ele não pode simplesmente entrar nos Estados Unidos. Ele tem que ter permissão para entrar nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão causando apartheid por não deixar um cara do México entrar no Brasil? Não. Não é apartheid. Não é apartheid. Entendeu? Agora, eles lutando contra o terrorismo, o palestino lutando contra o terrorismo, acabar com o terrorismo na Palestina, tornando-se um Estado, eles poderiam entrar de boa, porque o próprio Israel gostaria de tê-los trabalhando ali. O problema é que eles ficam apoiando esses bandos de terroristas e nem o Egito quer que eles entrem, para você ver o nível do que está acontecendo. Então, não. Não existe isso. Tá bom? Olha, olha aqui. Ao contrário do brutal regime sul-africano, a população árabe, que constitui cerca de 20% da população israelense, está incluída. Você tem um juiz da Suprema Corte, que é muçulmano. Então, como é que é? Onde é que, na época do apartheid na África do Sul, você tinha um negro na Suprema Corte? Você tinha um negro em posições importantes do governo? Nunca existiu. Israel, você tem. Vários policiais, vários soldados, são árabes. Então, não adianta a pessoa, essa titica que o Lula coloca na cabeça das pessoas. Lá no grupo do WhatsApp mesmo, eu vi pessoas caindo nessa lorota de Lula e botando até vídeo dizendo que Israel não pode atacar, mas é que pobrezinho. Não! Israel tem que continuar atacando. É a única maneira de paz. Você quer paz? Você prepare para a guerra. É isso que tem que acontecer. Filho de Arthur Lira, negocia publicidade com caixa. Agora, sob controle do centrão. Inacreditável. Eles entram na caixa e depois o filho do tal negocia. E agora, eu vi uma matéria também, nem o Lira está vendo aí se ele seria um bom nome para candidato à presidência. Pelo amor de Deus, né? É uma piada. Impressionante. Reportagem mostra os efeitos da nova droga, Q9, nas pessoas. Só falta o STF querer liberar também, né? Está liberando geral, está fazendo lei, né? Inflação pesa no prato do brasileiro. Preço do tomate e arroz disparam. Olha aí a inflação chegando. Olha a inflação aumentando. E o Dino falando que a inflação diminuiu na cabeça dele e no bolso dele, porque eles ganham fortuna. Último minuto. O relator do TSE vota pela ineligibilidade de Bolsonaro por oito anos. Já sabemos disso. Israel divulga a gravação de áudio que acusa a Hamas de impedir a evacuação de civis de Gaza. Se tem algum culpado pelo que está acontecendo em Gaza, é o Hamas e os terroristas. E muitas pessoas que apoiam esse grupo terrorista por terem sido manipulados, acreditar que eles estão lutando para o bem dos palestinos. Como o próprio PT. Muitos deputados do PT acreditavam ou acreditam que é uma resistência. Resistência. Eu quero que eles vejam a resistência agora. Janones admite fake news durante campanha eleitoral para tentar desestabilizar Bolsonaro. Poxa, precisa admitir? Você pode ser uma criança de cinco anos de idade e você sabe que ele criou várias mentiras. Bolsonaro passou a representar quatro elementos. Deus, pátria, família e liberdade. que são muito maiores do que o bolsonarismo, afirma o advogado. Quando uma pessoa diz que não é bolsonarista, por isso que eu tenho meus questionamentos. Quando eu falo assim, eu votei no Bolsonaro, apoio o Bolsonaro, eu sou bolsonarista. O que quer dizer? Quer dizer que eu acredito, Deus, pátria, família e liberdade. Quando uma pessoa fala, eu não sou bolsonarista, eu gostaria de entender essa pessoa. Você não é bolsonarista por quê? Você acredita em Deus? Você é pátria? Você é família? Você é liberdade? Você não é alguma dessas coisas? Porque é isso que o bolsonarismo representa. É isso. Bolsonaro é isso. O bolsonarismo, porque o Bolsonaro pode até ficar inelegível. Bom, o bolsonarismo não vai morrer. Não vai acabar. E o bolsonarismo é isso. Não existe extremismo, porque a mídia, ela tentou criminalizar o bolsonarismo. Denegrir o bolsonarismo. Então muitos youtubers que eram bolsonaristas agora dizem eu não sou uma bolsonarista não, eu não sou bolsonarista. Então eu quero perguntar pra ele, você não é bolsonarista? Você não é Deus? Você não é pátria? Você não é família? Você não é liberdade? Ah, eu sou tudo isso. Então você é bolsonarista? Não, mas eu... Não, o que você pensava que era bolsonarista? O bolsonarista é o quê? Então você tá pegando a interpretação da esquerda pra dizer o que é bolsonarismo? O bolsonarismo é a pessoa que defende Deus, pátria, família e liberdade. É isso. Se você defende isso, você é um bolsonarista, meu filho. Me desculpa. Saiba qual a família que comanda a maior milícia do Rio de Janeiro há mais de uma década. Bom, isso aqui eu não posso dizer porque se a gente falar isso aqui a gente pode ser processado e preso. Mas eu acho que todos nós sabemos quem tá por trás da milícia no Brasil inteiro. Eu acho que todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Bomba política que cai sobre o colo de Lula. Várias bombas políticas caindo no colo de Lula. O começo da virada tá aí. O que nós precisamos é nos unir e continuar. Não desista. Ah, Fábio, você falou que o Lula ia cair. Você falou que a casa caiu no... Já expliquei. Neymar cai dez vezes num jogo e levanta. O Lula cai e levanta de novo. O que a gente precisa fazer? Continuar mostrando a queda. Continuar mostrando as derrotas dele. Urgente. Mais de 50 quilos de cocaína é apreendido na Turquia em um carro diplomático do Brasil. Aí você começa a pensar. Eu não posso falar. É óbvio. Você consegue ler o meu pensamento. Eu não posso falar, né? Carro diplomático. Olha o que encontraram aí. E aí? E aí? Olha aí. É? Aí dizia, né? Um vice-presidente desaparecido dizia que voltando à cena do crime Hamas se encontra com o Putin e elogia sua postura sobre a guerra após negociações em Moscou. E tem gente que ainda apoia o Putin. O Putin é apoiador de Hamas. Cada vez fica mais difícil do cara apoiar o Putin. Tem muita gente no meu canal que é apoiador do Putin. E é tipo o petista. O cara que nojinho estético votou contra o Bolsonaro e ele votou pro Lula. Cada vez mais difícil do cara apoiar o Lula. Você fala, e aí, cara? O Lula tá apoiando aí, ó. O Lula tá atacando Israel. Aí o cara, não, mas é que... Não, mas é que... Não, mas cara, você votou pro Lula. O Lula tá aumentando os impostos. Não, não, mas é que... Não, mas... Ó, a infração tá aumentando. Ó, o desemprego. O Brasil tá afunda. Não, mas é que... Fica cada vez mais difícil pra ele apoiar o Lula. Mais difícil. E o cara que apoia o Putin é a mesma coisa. O cara tá no meu canal P da vida porque eu falo, eu mostro pra ele que o Putin não presta e ele fica, fica, fica e chega um ponto que ele fala, meu Deus do céu, não dá mais pra proteger esse cara. Tá aí, o Putin, agora, apoio no Hamas. Michelle Bolsonaro lidera pesquisas em possível nova eleição para o Senado do Paraná. Essa questão aqui foi o que eu falei pra você. Como eu falei, começa a virada do jogo. Se o Moro for caçado, então você vai ter uma eleição para Senado lá. Ah, e a nossa querida Michelle é a favorita. E nós queremos. Se isso acontecer, eu não quero que o Moro saia, tá? Mas se ele sair, aí eu quero que a Michelle entre. E a gente pode trabalhar pra isso e vamos trabalhar pra isso. Quem gostaria que a Michelle fosse a nossa próxima senadora? Levanta a mão aí. É isso aí. Na ONU, embaixador de Israel exibe vídeo de homem sendo decapitado pelo Hamas. E aí? O que você tem que fazer com isso? Porque lá o secretário-geral da ONU, ele foi contra Israel. E aí o Brasil apoiou o cara. O Lula apoiou o cara que foi contra Israel. E não querem que a gente diga isso. Porque eles ficam pé da vida. Inacreditável. Mas é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Não esqueça que nós precisamos estar juntos nesse jogo. Precisamos ser um time. Eu tô fazendo vídeo em dois horários. Seis da manhã e vinte horas. Vamos nos unir e vamos assistir. Fábio, eu não posso assistir às seis. Assiste seis e meia, sete horas, oito. Mas assiste. Ah, Fábio, eu não posso assistir às oito. Assiste no próximo dia. Mas assistam todos esses vídeos. Dois vídeos por dia. Sempre coloque um corte ali. Uma da tarde, meio-dia. Mas sempre seis e às vinte horas. Deus abençoe a todos. Te vejo às seis da manhã. Tchau.